Olá, bom dia, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Polícia Federal vai assumir as investigações do ataque contra as agências bancárias em Aracatuba, no interior de São Paulo. Cerca de 20 criminosos fortemente armados fizeram reféns ontem de madrugada e colocaram explosivos pela cidade. Três pessoas morreram, um suspeito e dois moradores. Duas pessoas foram presas. Mudando de assunto, o Brasil contabiliza o menor número de mortes por Covid desde novembro, segundo o Ministério da Saúde. E o total de vítimas da pandemia se aproxima de 580 mil. Mais 266 mortes por Covid-19 foram confirmadas em 24 horas no Brasil. Com isso, o total chegou a 579 mil 574 brasileiros que perderam a vida para a doença. Também foram registrados 10.466 novos casos de coronavírus. São mais de 20.755.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes pelo coronavírus em sete dias caiu mais um pouco e está em 675 óbitos. Esse é o menor número registrado desde 30 de dezembro de 2020, quando o indicador apontava 665 mortes diárias. E a curva de casos também segue em queda, com 24.041 confirmações por dia. O menor registro desde novembro, quando chegou a 22.621 casos. E analisando a evolução da pandemia por regiões, três unidades da federação registram alta nas mortes. Distrito Federal, Rio de Janeiro e Sergipe. Já em estabilidade, estão seis estados. Em queda, estão 18 estados. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. No Destaque Internacional, pouco após a confirmação da retirada total das tropas americanas de Cabul, o secretário de Estado falou sobre o futuro das relações com o Talibã. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se dirigiu à nação poucas horas depois que os últimos soldados americanos deixaram o Afeganistão. Em um pronunciamento, o chefe da diplomacia do governo de Joe Biden falou sobre o futuro das relações com o Talibã. Cada passo que dermos vai se basear não no que o governo liderado pelo Talibã diz, mas no que faz para cumprir seus compromissos. O Talibã busca legitimidade internacional e apoio. Nossa mensagem é que qualquer legitimidade e qualquer apoio vai ter que ser conquistado. O secretário de Estado afirmou que Washington se compromete a ajudar todos os americanos que quiserem deixar o Afeganistão. Se um americano no Afeganistão decidiu ficar por agora e depois em uma semana, mês ou ano, ele entrar em contato dizendo que mudou de ideia, vamos ajudá-lo a sair. Além disso, trabalhamos intensamente para evacuar e realocar afegãos que trabalharam ao nosso lado e correm um risco particular de represália. Já tiramos muitos, mas muitos ainda estão por lá. Continuaremos trabalhando para ajudá-los. Nosso compromisso com eles não tem prazo. De acordo com o chefe da diplomacia, um pequeno número de cidadãos americanos, menos de 200 e provavelmente mais perto de uma centena, permaneciam no Afeganistão. Blinken ainda anunciou que os Estados Unidos suspenderam presença diplomática no país, levando as operações para a Embaixada de Doha, no Catar. E ainda sobre esse assunto, uma foto divulgada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mostra o último militar a deixar o Afeganistão. Essa imagem, divulgada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mostra o último militar a deixar o Afeganistão. A foto mostra o comandante das forças militares americanas em solo afegão, o general Chris Donahill. O embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão, Rose Wilson, também foi um dos últimos a sair. O avião C-17 decolou do aeroporto de Cabul nesta terça-feira. O voo partiu um minuto antes da meia-noite, horário de Cabul. O presidente Joe Biden definiu 31 de agosto como prazo limite para a retirada. O exército americano informou que destruiu aviões, blindados e um sistema de defesa antimísseis antes de deixar o aeroporto. Os soldados inutilizaram 73 aviões antes do encerramento da ponte aérea. O Pentágono deixou no local 70 veículos blindados resistentes a minas terrestres, que valem um milhão de dólares cada. Todos foram inabilitados, segundo os militares americanos. O exército dos Estados Unidos também deixou para atraso o sistema de defesa antimísseis que deteve nesta terça-feira cinco foguetes disparados pelo Grupo Estado Islâmico contra o aeroporto. O sistema ficou funcionando até o último minuto, pouco antes da decolagem do último avião. E antes de encerrar, um manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo provocou polêmica no mercado financeiro. Dois bancos públicos teriam ameaçado deixar a Federação Brasileira de Bancos. Vamos conferir na reportagem. O manifesto intitulado A Praça é dos Três Poderes seria publicado esta semana, provavelmente nesta terça-feira, dia 31. Mas após a polêmica que envolveu dois bancos públicos e a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a publicação deve ser adiada ou até mesmo cancelada. Informações dos bastidores econômicos dão conta que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram que deixariam a Federação por discordar do manifesto em questão. Uma versão do documento, divulgada pelo site Poder 360, faz defesa da harmonia entre os poderes, diz que o Legislativo, Executivo e Judiciário devem respeitar os limites de atuação, pois nenhum é mais importante que o outro. O manifesto considera ainda que os signatários do documento vêm com grande preocupação a escalada de tensões e hostilidade entre as autoridades públicas. O momento exige de todos serenidade, diálogo, pacificação política, estabilidade institucional e, sobretudo, foco em ações e medidas urgentes e necessárias para que o Brasil supere a pandemia, volte a crescer, a gerar empregos e, assim, possa reduzir as carências sociais que atingem amplos segmentos da população. A FEBRABAN foi colocada como o pivô dessa crise. Após o encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na residência oficial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que teve informação que o manifesto elaborado pela Fiesp teria sido alterado por alguém dentro da FEBRABAN que elevou o tom da crítica ao governo federal. A FEBRABAN negou, disse que não editou nenhum documento e que apenas assinou o manifesto elaborado pela Fiesp. A nota de esclarecimento divulgada pela FEBRABAN diz que a federação não participou da elaboração de textos com ataques ao governo ou oposição à atual política econômica. Confirma que o manifesto pedia serenidade, harmonia e colaboração entre os poderes da República e alertava para os efeitos do clima institucional nas expectativas dos agentes econômicos. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que conversou com o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, e foi acertado que o manifesto será publicado apenas após as comemorações do 7 de setembro. A Fiesp, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil informaram que não vão se manifestar sobre o assunto. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1,50. Eu espero você. Até mais. Música